Galerinha, galerinha, já prepara o coração porque o negócio é bom, hein, mano? Tem muita notícia legal do Playstation, caso você curte a Sony, mano, tenho certeza que você vai gostar bastante desse vídeo e gostar do conteúdo, cara. Deixa o like que fortalece, beleza? Tô deixando pra você aí embaixo o link da Topo Games, caso você queira pegar algum jogo bem varado de Play, Xbox, vai lá e já garante o seu. E também tô deixando aí na descrição o link do WhatsApp, presta atenção, do WhatsApp, do grupo do WhatsApp do Alerta PS5. Fala com o Jean e já garante o seu Playstation 5 com os melhores preços, melhores condições, melhores entregas. Fala com ele e ainda tem disponível pela informação que eu tenho. Então, mano, sucesso, hein? Só vamos. Corre lá pro grupo. Falando em Sony, então, vamos falar da primeira notícia. Insomniac está contratando para o seu novo projeto multiplayer. Estúdio abre uma vaga pra cuidar da gameplay do seu projeto multiplayer e assim. A Insomniac é uma empresa que eu adoro, cara. Sempre faz jogos muito bons, sempre traz jogos de qualidade. Dessa vez, parece que eles vão partir pro lado multiplayer do negócio. Eles já têm vários projetos em andamento. Tem aí o jogo do Wolverine, tem o jogo novo do Homem-Aranha. Enfim, agora tem mais um projeto não anunciado multiplayer. E eles não querem qualquer pessoa pra trabalhar lá, não, cara. Eles querem alguém, ó, pela descrição de emprego aqui, ó. Um programador de gameplay incrivelmente talentoso pra se juntar à equipe em crescimento. Como gerente sênior de programação de gameplay, você será responsável por nos ajudar a construir uma equipe de nível mundial para um projeto multiplayer. Essa pessoa terá que ter uma paixão por jogos multiplayer e uma sólida experiência em tecnologias multiplayer e práticas de desenvolvimento. Eles não querem qualquer pessoa, não. É uma pessoa bem responsável, bem experiente no mercado pra estar contratando aí. E não é também um rumor, um indício. É realmente oficial a própria Insomniac anuncia essa vaga aí de emprego pra um projeto multiplayer. O que será, hein, cara? Vamos aguardar tudo que vem na Insomniac. Eu fico bem animado. E esse daqui seria o real poder do Kraken. Essa tecnologia maravilhosa do PlayStation 5 que comprime o arquivo, né? O tamanho do jogo pra você estar instalando no seu SSD. Olha, Evil Dead, the game, vai ocupar apenas 5GB. 5GB no PlayStation 5. É um jogo que, aparentemente, assim, ele não é tão simples, né? É um jogo pesadinho, com gráficos bons. Mas, mano, no PlayStation 5 foi divulgado o tamanho do jogo e será 5GB, cara. É muito pouco. É muito pouco. Esse game sai pra outras plataformas também. Sai pra Nintendo Switch até, né? Que tende a não ter, como posso falar, tantos gigas como um jogo de PlayStation 5, de Xbox, né? Então, não sabemos quanto que vai ser de tamanho também no armazenamento em outros videogames. Foi lançado aí apenas o tamanho do PlayStation 5. E, cara, 5GB é muito pouco. Vamos ver se é mais um milagre da Sony acontecer. E, dessa vez aqui, é realmente um milagre rodar um jogo nessa qualidade aqui no console com 5GB apenas. É realmente, mano, impressionante. Então, vamos ver. Vou passando aí as informações pra vocês. Vamos esperar sair o tamanho do jogo em outras plataformas também. E você que joga aí com o DualSense, esse controle aqui, ó, sensacional, maravilhoso. Agora você vai poder atualizar ele através do PC. Caso você jogue com o DualSense no PC e não tem como atualizar o controle devido a não ter um PS5, agora você vai poder atualizar o controle aí através do próprio PC. É um aplicativo que foi lançado e você é só conectar o controle ali no PC via cabo, é claro, e tá atualizando, como se fosse um PS5 mesmo. Bem legal, né, cara? Foi sugerido isso semana passada e a Sony disponibilizou nessa quarta-feira, dia 20, hoje, um aplicativo pra PC que permite baixar atualizações de firmware para o DualSense sem a necessidade de um PS5 por perto. Top do top. Então é isso. Tô deixando o link aqui embaixo também na descrição. pro download, beleza? Tamo junto, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu e até daqui a pouco, então, em mais um vídeo. Valeu!